Música As equipes de base do Botafogo voltaram a vencer pelo Campeonato Paulista. Na manhã deste sábado, jogando aqui no CT Manuel Leão, a equipe Sub-15 fez 2 a 0 no Barretos, enquanto que o Sub-17 de virada goleou por 4 a 1 o Toro do Vale. As equipes voltam a jogar no próximo final de semana, já pela sétima rodada do estadual. Vamos começar com os gols do Sub-15. O Botafogo chegou a sua quarta vitória no Campeonato Paulista Sub-15 com dois gols no segundo tempo. O primeiro do atacante Pedro aos 5 minutos, 1 a 0 para o Pantera diante do Toro do Vale lá no CT Manuel Leão. O segundo gol do Botafogo foi do atacante Marcelo, cobriu o goleiro, cabeça completou para as redes. 2 a 0, quarta vitória do Sub-15 do Botafogo, equipe que em seis rodadas ainda não sofreu nenhum gol e é líder do grupo 3 com 14 pontos. Já a equipe Sub-17 conseguiu a sua quinta vitória, mas saiu perdendo. O Barretos com menos de dois minutos depois de um cruzamento, o zagueiro do Botafogo Igor tentou cortar e fez contra 1 a 0 para o Barretos com menos de dois minutos. O Botafogo conseguiu empatar o jogo ainda no primeiro tempo com um gol do atacante Gabriel Luca, bate e rebate na área, a bola sobrou para ele. Gabriel Luca aos 36 minutos do primeiro tempo, Botafogo 1, Barretos 1. Botafogo golearia no segundo tempo. Já aos 14 minutos o Wesley entrou na partida, o goleiro do Barretos rebateu para a frente da área, o Wesley de primeira um belo gol, 2 a 1 para o Botafogo de virada. Aí o jogador que tinha entrado logo no segundo tempo fez o segundo do Botafogo. Aí o terceiro gol, depois de um chutão, a bola sobrou para Gabriel Luca que entrou cara a cara com o goleiro do Barretos, fez Botafogo 3, Barretos 1. Foi lá para a tela comemorar. E aí o quarto gol da equipe do Botafogo fechando a goleada. O Wesley novamente fez mais um gol. Quinta vitória do Botafogo na competição que chega aos 16 pontos. Destaque para o meio é o Wesley que fez 2 gols. A gente teve uma dificuldade aí no começo, com a desviada do zagueiro aí, que os caras chutou e desviou no zagueiro. Mas nós conseguimos no segundo tempo, eu entrei, nós tivemos um chute que eu tive aí, que deu para virar o jogo aí, graças a Deus. Ajudei meus parceiros aí e isso eu estou muito feliz. Até pelo início de partida 1 a 0, vocês só conseguiram um empate no primeiro tempo. Você achou que o segundo tempo foi até mais fácil do que o primeiro? 3 gols? Sim, nosso time está preparado, acostumado a jogar aqui, né? Aí o nosso time, o time dele sentiu um pouco, mas aí nós foi para cima, batalhou e conseguiu a vitória, graças a Deus. Como é que foi para você sair do banco, fazer 2 gols? O primeiro deles, um belo gol, um chute de fora da área, né? Sim, para mim e para todos, porque nós somos um grupo e eu só entrei para ajudar meus parceiros. Porque é para nós seguirmos nesse campeonato e fazer uma boa campanha. Obrigado então ao jogador Wesley, lembrando que as equipes de base do Botafogo voltam a campo no próximo sábado, quando enfrentam a equipe do Américo fora de casa. Aqui do CT Manoel Leão é tudo, Rogério Morotti para a TV Botafogo. Música